1 e volta 2 e volta 3 Fazer os 3 é 1, perna pra frente 4, perna pra frente 1 e volta 1 e volta 1 e volta 2 e volta 2 2 e volta 1 e volta 2 e volta 5 2 3 3 2 e volta 2 e volta 2 e volta 3 4 4 Vamos lá. 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 Vamos lá.